Olá pessoal do nível 4, tudo bem? Então, para os meus amigos e minhas amigas da turma 044 e para os amigos e amigas da prof. Angela da turma 043, a prof. Juliana preparou esse vídeo para mostrar para vocês como nós podemos fazer em casa o nosso próprio... Quem é esse aqui? Deixa eu trazer ele mais para cá. Um espantalho. Mas por que o espantalho? Porque nós estamos estudando, conhecendo um pouco sobre aquele artista plástico que trabalhou, que pintou muitas coisas que lembravam a sua infância. O Cândido Portinari, não é mesmo? Pois bem, o Cândido Portinari, ele gostava muito de retratar essas lembranças, como por exemplo, o espantalho. Mas o espantalho, como assim, prof. Ju, ele brincava com o espantalho? Não, não que ele brincasse, mas onde ele morava quando ele era criança, que era numa cidade bem no interior, distante da cidade grande. Lá onde ele morava era num lugar onde tinha muitos animais, tinha bois, tinha vacas, que até a gente viu naquela obra dos meninos jogando futebol. Então, nesse lugar onde ele morava, aparecia até uma fazendinha, onde eles também plantavam. E aí que entra o nosso amigo espantalho. Lá, quando eles semeavam, o que é semear? É colocar a sementinha na terra, que nem essa aqui que a Prof. Ju trouxe aqui para vocês. Vocês, ó, estão conseguindo ver? Essa sementinha aqui é semente de tomate, do meu tomate. Então, eles iam lá, preparavam a terra, largavam a sementinha e colocavam o amigo espantalho. Já o nome, ó, espantalho, é de espantar. Mas quem que esse espantalho espantava? Espantava os passarinhos, as aves que viam, que sentiam o cheirinho dessas sementinhas na terra, iam lá, ó, e pegavam a sementinha e se alimentavam. Mas quem plantava não queria que essas aves fizessem isso. Por isso, então, eles construíam, eles montavam um espantalho, para não deixar nenhuma ave, nenhum passarinho, chegar lá e roubar a sementinha. E aí, o espantalho, ele representava o quê? É como se fosse uma pessoa parada lá no meio daquela plantação e que fosse, ó, espantar, mandar embora quem fosse lá pegar as sementinhas. Pois bem, hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer um espantalho. Esse daqui, quem fez, foi a minha filha, quando ela estava lá no nível 4, como vocês. Ele estava colado numa folha, mas ela disse, mãe, o que que tu acha da gente tirar dessa folha e colocar no nosso pé de tomate? Porque, assim, os passarinhos que vierem, por acaso, na nossa janela e querer pegar um tomatinho, vão ficar espantados. E aí, não vão pegar. E eu disse, boa ideia. Bom, vocês receberam no kit, lá que foi pego na escola, esses pauzinhos aqui de churrasquinho? Profe, mas eu não tenho, eu já usei. Não tem problema, pode pegar na rua. Galhos de árvore, vamos precisar de dois. Uma folha branca, que foi também no material. Hidrocor preta, lápis de cor, tesoura e uma fita crepe. Bom, primeiro passo, nós vamos desenhar um espantalho. Olhem só. Eu pedi uma ajuda para minha filha, que agora está no primeiro ano, e ela desenhou para mim. A cabeça do espantalho, um chapéu do espantalho, os braços, o tronco e as pernas. Mas, e os braços, profe Juliana? Esqueci um detalhe. Eu aqui na minha casa, eu tinha palha, que a gente guarda quando faz, quando a gente quer botar, né, num ninho para passarinho, alguma coisa. Eu tenho essa palha aqui. Pois bem. Primeira coisa é fazer o desenho. Depois de pronto esse desenho, o que nós vamos fazer? Nós vamos colorir esse espantalho. Espantalho é legal quando ele tem uma roupa bem colorida, bem forte, porque daí, ó, quando o passarinho vê ele, ele se espanta e diz, não, 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 aí eu não vou chegar perto. Bom, eu vou pintar um pouquinho o meu para vocês verem. O importante é que a gente comece a pintar que fique bem forte a minha pintura, bem pintadinho, porque daí, para os olhos desse passarinho, vai ficar bem viva a flor. Ó, comecei a pintar. Olhem aqui como é que ficou o da minha filha. Ela pintou bem os espacinhos, certo? Olha só. E daí, ficou bem preenchido todo o desenho. Depois de todo o colorido espantalho, nós vamos recortar o contorno desse espantalho. Eu vou recortar aqui bem rapidinho para que a gente possa seguir no nosso passo a passo para fazer essa atividade. Ah, muito importante! Vocês viram que no início do vídeo da Prof. Juliana, ali eu coloquei várias obras do Portinari sobre esse mesmo personagem, sobre o espantalho. Mas, prof, ele pintou todas essas obras de uma vez só? Não! Ao longo dos anos, ele foi pintando esse espantalho. Por quê? Porque era algo muito forte na memória dele, lá da infância, como as outras obras do menino no balanço, como a outra que nós ainda vamos fazer, a menina sentada. E uma outra que vocês já fizeram, a figura humana, vocês lembram? Daquele menino que usava um chapéu dobrado, de papel e um pião na mão, que também era uma brincadeira, que ele gostava muito. Ó, o meu espantalho, ele já está recortado. Então, e as mãozinhas e os pés? Vocês vão pegar aquela palha, se vocês estiverem em casa, se não pode ser com desenho mesmo. A gente junta, ó, assim, faz um montinho e aí a gente pega a fita crepe, ó, o prof vai tirar um pedaço que não cortou antes do nosso vídeo iniciar, já não deixou prontinho isso, mas vai ser rapidinho. A gente junta, passa em volta a fita crepe e pronto. Uma mãozinha já está pronta. O que a gente faz? A gente vai colar aqui na ponta, ó. Vai ficar a mãozinha do espantalho. Deixa eu colar para vocês olhar, para vocês poderem ver como é que fica. aqui. Ficou uma mãozinha do espantalho. E assim, vocês vão fazer aqui desse lado e aqui embaixo nos pés do espantalho, não é mesmo? Mas, prof, e cadê o pauzinho? Onde está o palitinho de churrasco? que no espantalho verdadeiro se usa cabo de vassoura? Já vai. Eu vou usar o palitinho de fósforo, o palitinho de de churrasco, porque vai ficar maior para eu poder colocar o meu espantalho aqui. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pedir para o pai e para a mãe tirarem essa ponta aqui ou para o adulto que estiver com vocês. A gente tira essa ponta para não machucar. Certo? Bom, depois disso pronto, a gente vai pegar a fita crepe também. Essa parte é importante que tenha o adulto para que possa auxiliar vocês. Nós vamos juntar os palitinhos e vamos passar a fita crepe em volta para que ela possa ficar bem firme na hora de colocar o nosso espantalho aqui. prontinho. Prontinho. Ó, ficou um em cima e o outro embaixo. Ficou o suporte para o nosso espantalho ficar aqui colado. Agora é a parte de colar ele. Esperem só um minutinho que eu já vou mostrar. Olhem só como ficou o espantalho da profijua. Claro, esse aqui ele ainda não está pronto porque a profijua ainda vai terminar de colorir. Vai botar a palha que eu fiz aqui para ser uma das mãos do outro lado e aqui nos pés do espantalho. Mas como eu já tenho esse pronto olhem como é que ele fica. Ele também tem o palitinho aqui de churrasco um aqui e o outro embaixo ó como é que fica atrás todo colado para poder ficar bem firme. Depois ó ele foi colorido ele foi recortado depois disso foi colado na madeirinha foi colocado a palha para fazer dos braços e dos pés do espantalho certo? E aí depois de pronto ele vai vir para o lugar onde eu e a minha filha achamos interessante colocar para espantar os bichinhos para eles não virem comer os nossos tomatinhos quando eles estiverem prontos. Certo? Eu quero ver o de vocês e não esqueçam pessoal voltem ali no início do vídeo da prof. Juliana e olhem as outras obras do Cândido Portinari com o espantalho que ele fez ao longo da vida dele certo? Depois mostra para a Ju mostra para a prof. Angela como é que ficou o espantalho de cada um e de cada uma de vocês tá bem? Um beijão e ó mãos à obra tchauzinho